Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a função que tem lá dentro do YouTube Que aparece quando você vai ativar a localização de perguntar sempre Então você tem que sempre permitir essa perguntazinha e tem como você desativá-la Então se liga no vídeo até o final Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso você vem até em App Dentro de App você aperta em ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo YouTube Seleciona o aplicativo Vai vir até onde tem a opção de permissões E aqui dentro de permissões vai ter a opção de localização Você seleciona a função de localização Vai aparecer permissão para acessar a localização Permitir que esse App acesse a localização do seu celular Você coloca permitir e a partir desse momento já foi desativado a função de perguntar sempre Quando você for ativar a sua localização Então disponibilizar a localização dentro do aplicativo YouTube Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família de Autotec Phone E até a próxima família de Autotec Phone E até a próxima família de Autotec Phone E até a próxima família de Autotec Phone